A Luísa Zanqueta foi até Franco da Rocha pra ver como tá lá o comércio, tem ruas lá abandonadas. O povo não sabe pra onde vai, o povo não sabe o que fazer. Essa área aí que foi devastada, embora a lama tenha pego a essa área, mas todo mundo que tá ao redor, aí já tá afetado. Não tem pra onde ir, não tem. Reportagem no ar, em seguida o nosso xerife. A força da natureza levou embora vidas, destruiu casas e estruturas vieram abaixo. Mas a força do trabalho humano resiste ao mau tempo, às condições precárias e ao cansaço de dias seguidos de muito empenho e suor na remoção de escombros atrás de pessoas desaparecidas. Aqui é a base da operação de buscas por desaparecidos e remoção de escombros. A gente tá pisando aqui onde antes era uma rua, uma rua sem saída, mas olha só no que se transformou. Há cinco dias os moradores convivem com essa realidade. O entra e sai de retroescavadeiras, caminhões, o corpo de bombeiros tem um caminhão lá em cima, muitos maquinários, muitas equipes da Defesa Civil. E não é pra menos, né, porque o trabalho aqui é incansável atrás dessas pessoas que continuam desaparecidas. Inclusive, nós tivemos a informação que há pouco a Defesa Civil encontrou mais um corpo. Ele está sendo retirado neste exato momento. A enchente castigou moradores de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, deixando um cenário devastador e famílias em luto. Essas pessoas morreram soterradas, são todas vítimas de uma mesma família. Tio Zeca era o tio de todos, incluindo os gêmeos Letícia dos Santos e Lucas, de apenas 16 anos. Vinícius era sobrinho de Anderson. Kleber, o primo que também se foi. A lista de vítimas fatais não termina por aí. Teve também o Caio Rodrigues, de 36 anos, e o pequeno Vitor, de 10. Outras pessoas continuam desaparecidas há mais de cinco dias. Com a fiação também, as pessoas estão há dias sem luz, muitas sem água, porque a situação ficou bem caótica depois do que aconteceu. Esse barranco também desmoronou, o Glauco está mostrando. Os moradores ali do outro lado estão bastante assustados, porque ainda pode chover mais. E essa terra continua fofa, continua representando uma ameaça a todas essas pessoas que continuam aqui, muitas até mesmo ilhadas nas próprias casas. Pelo caminho, nos deparamos com a outra face sombria dessa triste realidade. Essa aqui é mais uma área de risco que foi condenada pela Defesa Civil. Equipes já estiveram aqui alertando sobre novos riscos de deslizamentos. Vejam só as condições desse barranco aqui, o terreno bastante molhado, instável. Lá em cima, moradores improvisaram colocando lonas para evitar justamente que a água da chuva encharque ainda mais o solo. Agora, não é garantia de nada. Imaginem aquelas casas ali que estão no limite do barranco. É um perigo para eles e também para quem mora aqui embaixo. Eu moro na Viela, só que eu não tenho coragem de ficar lá. Por quê? Por causa desse barranco. Eles podem passar por aqui e falar, ó, as casas estão ok. Todo mundo pode ficar nas suas casas, mas quem que vai ficar na frente de um barranco desse? Eu não vou pagar para ver outra tragédia. Alexander recebeu o alerta para abandonar a casa que está com a estrutura comprometida. Mas ele voltou pensando naqueles que mal têm onde se abrigar. Eu entendo que tem gente que está sem casa, que está em abrigo e eu estou usando o meu corpo, a minha vida, para me doar. Estou me doando porque eu não tenho dinheiro, infelizmente não posso ajudar. A rotina por aqui, aos poucos, parece voltar ao normal. Mas será que é possível falar em normalidade? Para quem vive um misto de medo, tristeza e revolta? É tristeza grande, viu? É um desastre. Daqui, daqui, gente que eu brincava no dominó, não vou ter meu dominózinho para brincar um dia de domingo. Quando eu vim do serviço, eu não tenho meus cinco minutos mais para falar com um amigo, está enterrado. Essas pessoas não sabem para onde ir e o que fazer. Eu já morei em área de risco. Quem conhece a minha vida sabe. Não preciso ficar aqui num repeteco, falando, falando. Eu espero que o prefeito Nivaldo, que eu fiquei sabendo que está fazendo esforço. Prefeito, agora é a hora de falar. Use a Record, use o nosso programa para falar e acalmar essa população. Porque você está numa área como essa, você tem um imóvel de 40 metros quadrados, é o seu maior patrimônio. Essas pessoas não sabem para onde ir. É um medo. Nessa hora, o político tem que abraçar o seu povo. Ele não tem que ser político. Eu, se eu fosse, de verdade, acho que eu não serviria para ser, porque eu estaria junto com o povo, não aguento ver o sofrimento das pessoas. Até porque eu não sou personagem. Tem gente em televisão que é personagem e aí acredita quem quer, cai quem quer. E eu não sou um personagem. E vocês já sabem disso. A Record, a quem eu sou grato, me dá a oportunidade de ser isso que vocês enxergam. Por isso que eu já estou tanto tempo nessa casa, desde 2007. Coloca as vítimas aqui no telão. Enche a tela. Todos mortos. Ainda mais desaparecidos. Aí, a cara de risco, escuta, 90%. Ou você acha que é todo mundo que mora no bairro Morumbi, ou que tem privilégio de morar em condomínio, como a gente? Não é. Então, o cara vai construindo. Essas áreas aqui começaram a ser construídas há 20, 30 anos atrás. Nosso xerife do consumidor, Jorge Luiz, por favor. Jorge, você está acompanhando lá? Bom dia. O que a prefeitura está fazendo lá? Essa questão dessa área que está sendo tão discutida, mas era área de risco. Ué, se nós fizermos, vem cá comigo, se nós fizermos um mapeamento de São Paulo, um mapeamento de São Paulo, territorial desses bairros, você vai ver áreas de risco em tudo quanto é lugar. Então, agora não é para cá, mas não era para ter construído. São construções irregulares. Isso ninguém falou há 30 anos atrás e permitiu. A prefeitura, na época, permitiu. Os outros prefeitos permitiam as autoridades. Agora, para esse povo aqui que está do lado, como é que faz? Que auxílio que a prefeitura pode e o governo pode dar? Bom dia, Jorge. Geraldo, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É situação muito triste, viu, Geraldo? Os nossos sentimentos aos familiares, às pessoas que se foram, às vítimas que se foram. E aqueles, Geraldo, como você fala, Geraldo, você aqui não é um personagem. Você é o Geraldo Luiz, do povo. É a pessoa que tem o sentimento do povo. Imagine só, Geraldo, a dificuldade, como você colocou. Você vai construir, você não tem jeito. Você compra ali mil blocos. Você vai arrumar um jeito de você ter a sua moradia. Você não consegue pagar o aluguel. Ou você paga o aluguel, ou você come. Você não tem oportunidade. Então, é questão de oportunidade. E perdendo geladeira, perdendo fogão com carnê, pagando aí 12 meses, 24 meses. A prefeitura está com aluguel social. O prefeito, Geraldo, eu quero fazer justiça aqui ao doutor Nivaldo, está realmente, tempo integral, lutando. E eu quero te dizer que é triste, mas nós fizemos um anúncio anteriormente a essa enchente, que é uma enchente histórica na cidade de Franco da Rocha. É importante mostrar o que acontece lá, porque a região, na região, a cidade é bem mais baixa. É um vale. É um vale ali. Então, ali é uma luta histórica. E, Geraldo, conseguimos, eu quero te dizer que nós conseguimos, um investimento de 132 milhões de reais para fazer mais dois. Já foi feito um piscinão, mais dois piscinões dentro da cidade. Anteriormente foi anunciado, anteriormente, essa tragédia. Outra tragédia. Porque, infelizmente, a população em Franco da Rocha, eles ficam torcendo para que não chegue o mês de janeiro, porque eles têm medo da chuva. Olha, 130 milhões são 130 milhões. Agora, é o seguinte, eu queria que o prefeito falasse, com essa verba liberada, quando começaria a construção desses dois piscinões? Isso. Governador João Doria, nós fizemos um anúncio juntos com o prefeito Nivaldo, para ter, já foi assinado, já para ter o projeto e o início das obras de imediato. E você colocou bem, o governador teve lá, teve sim, ele pisou no barro, inclusive o presidente da República também teve. Nós recebemos o presidente da República também, porque os municípios ali compreendem a bacia do Juqueri, viu, Geraldo? Corresponde à bacia do Juqueri, os prefeitos ali sofrem. Então, o governador anunciou 7 milhões de reais também, emergencial pós a enchente, para atender a cidade. Então, é importante nós falarmos isso. E o presidente da República, eu pedi para o presidente da República, política habitacional, Geraldo. Essa Constituição Federal, Geraldo. Mas eu vou te dizer, você quer entrar no assunto, a gente entra, não tem mais política habitacional, parou. Mas precisa ter, Geraldo. Mas que política habitacional que se tem ou não tem? Mas, Geraldo, nós não podemos rasgar a Constituição, Geraldo. Está na carta magna, está na lei, Geraldo. Você conversa fiada, desculpa, Jorge. Nós reivindicamos, não tem, mas o que eu estou dizendo, nós reivindicamos do presidente da República política habitacional. Porque você disse o seguinte, não tem jeito. O cidadão tem que ter a sua casinha. Ele vai procurar ter um cômodo, dois cômodos, Geraldo. Ele vai construir. Se ele conseguir comprar mil blocos, 50 sacos de cimento, ele está certo. Ele vai arrumar um jeito. Porque se o governo não cumprir a Constituição, o cidadão vai se acomodar de alguma forma. É isso. Essa é a grande realidade. Bem, só sei que independente de partidos políticos, vocês têm que se unir para defender o povo. Porque o povo está lascado. Só quem sofre é a população, Geraldo. O povo é só, só sobra para o povo. É o povo que se lasca. Então, independente, o que eu falo, o ano político agora vai ser uma brigaiada. Nossa Senhora, vai ser... Vocês vão ver a Terceira Guerra Mundial. Preparem-se, porque vocês vão ver a Terceira Guerra Mundial. Que todo mundo que está no poder... Vocês têm que cuidar, né? O poder é o povo. O respeito é o povo que paga os seus impostos e que morreu aqui em Franco da Rocha. Então, se tem o dinheiro agora, vamos fazer esse espicinão aí. Mais alguma informação, Jorge? E eu quero pedir ao Nivaldo. Doutor Nivaldo, fale com o Geraldo aqui, explica. Fale o que está acontecendo na cidade. Todas as ações que você está tomando aí na cidade de Franco da Rocha é muito importante. Muito bem. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Obrigado.